Nesta vida de repórter nós encontramos todo tipo de história e quando a gente vai falar sobre crimes, aí piora, viu? Mas piora muito, como por exemplo, roubos e furtos de carros, roubos e furtos de motos, roubo a pedestres e também de agências bancárias. Para tentar inibir a criminalidade, as pessoas estão fazendo de tudo. Tem gente que transforma a própria casa em fortaleza para tentar se sentir um pouquinho seguro. E muitas vezes se usam as câmeras de segurança para espantar a bandidagem. Mas de um tempo para cá parece que está atraindo o crime, como aconteceu aqui nesta casa e inclusive em um setor muito movimentado aqui na capital. Quando os bandidos levaram a câmera que estava aqui neste lugar, uma câmera inclusive que estava assim, ó. Dá uma olhada, esta câmera aí foi furtada, ela estava praticamente dentro de uma jaula, bem segura. Mas eles arrebentaram tudo e furtaram. Agora tem uma outra no lugar com outro tipo de proteção. Até quando? Ninguém sabe. O furto aconteceu em uma casa no Jardim América. O ladrão estava sozinho e mesmo sabendo que a câmera poderia gravar o rosto dele, ele não se importou. Repare que o ladrão já estava com outras câmeras na mão e se aproxima com tranquilidade e comete o furto. A vítima é essa mulher que não quer mostrar o rosto. Ela está com medo porque já passou por dois furtos e um assalto, quando toda a família dela foi feita refém. Quatro elementos, três menores e um maior entraram, roubaram tudo que puderam levar e além disso machucaram meu marido. E precisou de dar cinco pontos na cabeça dele e além de tudo no meu filho, eles deram outra coronhada que precisou de dez pontos na cabeça dele. Nós viemos na parte de dentro para mostrar um pouco do que esta vítima e toda a família dela fez para que eles tivessem um pouco mais de segurança. Olha só, ali uma cerca elétrica com sete fios, o normal seria três fios. E aqui ao lado uma grade de proteção, gente, quem olha do lado de fora acha que tem um campo de futebol aqui, mas não, viu gente? É para inibir mesmo a prática do crime, para que os bandidos entrem aqui. Como ela disse, são 16 câmeras em toda a casa. Só nessa parte aqui que entra a garagem, são duas câmeras de monitoramento. Câmara é a segunda que eles roubam. Então a gente resolveu se rebelar contra isso, porque não é possível ficar impassível diante de tanta coisa acontecendo e a gente tentando se assegurar ou pelo menos se proteger.